Olá a todos e a todas, estamos aqui em mais um vídeo para o curso de Moodle básico, um vídeo bem rapidinho, para ensinar a vocês um procedimento importante a ser feito logo que vocês acessarem pela primeira vez o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que é a configuração do perfil. Em educação à distância, é muito importante a gente tentar ao máximo se aproximar da turma, evitar que, como é um curso feito utilizando as tecnologias digitais, há uma tendência de que o curso fique um pouco, as relações fiquem um pouco distantes, então para amenizar esse distanciamento gerado pelas tecnologias, eu acho bacana a gente configurar, deixar um perfil do usuário um pouco mais amigável, colocar uma foto, por exemplo, é uma coisa importante, pode parecer uma besteira, mas eu acho que aproxima bastante o professor do estudante. Então, para fazer a configuração do seu perfil, você vai entrar no Moodle, pode ser até na página inicial mesmo, na primeira página, tanto faz. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Aqui na página inicial mesmo, logo que você loga, no Moodle da UFAL, no canto superior direito, você basta encostar o mouse no seu nome, que vai aparecer esse menu pop-up aqui. E aí você vai descer o mouse, não precisa apertar o botão nenhum, desce o mouse e vai clicar aqui em modificar perfil. Clicou, aí vai vir as questões do seu perfil, nome, sobrenome, e-mail. Se você quiser mostrar o e-mail ou não, então aqui do jeito que está aqui, apenas os participantes do curso podem ver o meu endereço de e-mail. Eu posso ocultar o meu endereço de e-mail de usuário sem privilégio. Nesse caso, só quem veria seria o administrador do sistema. Permitir que todos vejam o meu e-mail. Eu vou deixar da opção que estava antes. Município, cidade, quiser fazer uma breve descrição sua, quem você é. E aqui vem a foto, como é que eu faço para colocar uma foto. Para você subir uma foto, você vai clicar nesse botão aqui, adicionar arquivo, aqui embaixo. Clica aqui em adicionar arquivo. Vai aparecer esse seletor de arquivos. A gente vai falar muito sobre esse seletor de arquivos, que ele é o único para todos os recursos do Moodle. Verifica se está selecionada a opção enviar arquivo. E pode ser que você tenha mexido em alguma coisa e, sei lá, por padrão, apareça a opção de cima, arquivos recentes, por exemplo. Eu não quero trabalhar com arquivos recentes, eu quero enviar arquivo. Então, clica aqui em enviar arquivo. E depois clica nesse ícone, escolher arquivo. Aí vai abrir o menu. Desculpa, vai abrir o seletor de arquivos do seu sistema operacional. Eu uso o Windows 10, vai aparecer aqui o Windows 10, certo? Eu não vou inserir nada porque eu não quero mexer na minha foto. Vou cancelar lá. E aí você vai enviar o arquivo aqui. Vou cancelar porque eu já enviei. E pronto, está feito. Se você quiser adicionar algumas informações extras, normalmente não trabalho muito com isso. Mas basicamente é o nome e a foto. São as coisas mais importantes, certo? E clica em atualizar perfil e está feita aí a atualização. Simples assim, certo? Espero eu ter ajudado e até a próxima.